Foi aqui no Angolano Que eu vi ela Ir até o chão A me pensa que ela é boba O faz santa Mas não é santa não Foi aqui no Angolano Que eu vi ela Ir até o chão A me pensa que ela é boba Isso aqui tu desce Isso aqui tu sabe Que tu sube bem Isso aqui tu desce Esse aqui tu sabe, que tu sabe bem Esse aqui tu desce Foi aqui no ar rolando que o viola vira até o chão A minha peça dela é boba, não faz chanta, mas não é santa não Foi aqui no ar rolando que o viola vira até o chão A minha peça dela é boba Rrrr, vá, derrola, vá Esse aqui tu desce, esse aqui tu sabe Eu sei que tu desce, eu sei que tu sabe, que tu sabe bem Angola to lá no Foi aqui no Ovalando que eu vi ela ir até o chão É uma empresa que ela é boba, os pais chanta, mas não chanta não Foi aqui no Ovalando que eu vi ela ir até o chão É uma empresa que ela é boba, mas eu não vou nada aqui Eu sei que tu desce, eu sei que tu soube Eu sei que tu desce, eu sei que tu soube, que tu soube bem Eu sei que tu desce, eu sei que tu soube, que tu soube bem Eu sei que tu desce, eu sei que tu soube, que tu soube bem Pra você que eu enxerga que eu estava na pior Foi eu aqui de novo, o tigrão voltou, hein? Angolano Angolano